Fala colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers e dessa vez eu estou aqui pra trazer um vídeo muito bacana pra vocês porque estamos exatamente a um ano do lançamento de Transformers Rise of the Beasts só de pensar que era pra ser lançado este mês o filme de Transformers Rise of the Beasts eu fico realmente muito, muito triste mas fico feliz que pelo menos o filme existe ainda, né? nós temos essa esperança aí que o filme vai ser lançado e estamos a 365 dias do lançamento de Transformers Rise of the Beasts e aparentemente, tá? não é divulgação oficial, são vazamentos então não sei o que a Paramount ou a Hasbro mesmo vai fazer em relação a isso mas eu acredito que esses vazamentos vão dar uma impulsionada ali pra Paramount começar a fazer divulgação porque é capaz, gente, da gente receber alguma divulgação não oficial do possível visual do Mirage, do visual da Arce Scourge e eu acho que isso não seria interessante eu quero ver de uma forma oficial porque aí, quando rola vazamento, esse tipo de informação não são todos os meios de divulgação de cinema meios comunicativos de Transformers que realmente não postam esses tipos de informação tem que ser algo oficial da Hasbro ou da Paramount, né? acredito que seja da Paramount por conta de se tratar do filme e não dos brinquedos então, quando rola esse tipo de informação as mídias não divulgam esse tipo de coisa então realmente eu quero que a Paramount comece a divulgar os visuais porque aí as pessoas começam a falar mais sobre esse filme porque esse filme, ele vai existir e eu vejo pouquíssima gente sabendo da existência desse filme que não é tão conhecido assim como Transformers, tá? mas nesse vídeo nós vamos falar sobre dois visuais que estão chamando bastante atenção principalmente o visual do Bumblebee que está completíssimo aqui nessa arte nós vamos ver todos os detalhes nessa possível arte lindíssima do render 3D desse Bumblebee de Rise of the Beaches então, sem mais demoras, vamos comentar todos os detalhes aqui nesse vídeo então pessoas, aqui vocês já estão vendo a imagem do nosso Bumblebee que vai ser do filme de Transformers Rise of the Beaches esse vai ser o visual, aparentemente o primeiro visual que nós teremos do Bumblebee no filme porque temos que lembrar que o Bumblebee vai ter um outro visual que vai ser com o Camaro Off-Road que vai ser aquele Camaro cheio de armamento talvez um Camaro mais porradão pra no final do filme, eu acredito que isso aconteça mas esse é o primeiro visual que nós teremos do Bumblebee no filme de Transformers, certo? e vamos comentar sobre todos os detalhes já já nós falaremos sobre o Optimus Primal que está aqui atrás mas isso a gente vai comentar em outra imagem então vamos fazer o comentário aqui, gente comentar todos os detalhes que nós temos em relação a isso primeiramente, eu tive acesso a uma imagem que revela um possível visual do Bumblebee numa concept art provavelmente muito feita ali rapidamente pra poder você ter vários skets do filme, sabe? e o Bumblebee está quase exatamente do mesmo visual que nós estamos vendo aqui nessa arte confesso pra vocês que se você tinha alguma dúvida de como que era o Bumblebee nessa imagem que eu acabei recebendo gente, é exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela tá? as rodas estão na parte da perna aqui nessa parte direita inclusive, cara, que visual magnífico confesso pra vocês mas já de primeira mão eu revelo pra vocês aqui que esse Bumblebee é exatamente o mesmo que está na arte conceitual que eu acabei recebendo e trouxe vídeo aqui no canal em relação a isso se você perdeu, o link vai estar no card vamos lá, vamos fazer os comentários cara, ele é uma junção perfeita do Michael Bay com o Knight, certo? que é a versão do filme do Bumblebee com os filmes, os 5 filmes de Transformers já lançado porque ele consegue juntar muito bem as semelhanças que nós tínhamos do antigo Bumblebee com o novo Bumblebee vamos falar sobre essas antigas semelhanças que esse Bumblebee agora vai ter são as portas fazendo semelhança ali com as asas de uma abelha isso daí é um detalhe muito interessante que eu senti falta, confesso pra vocês no filme do Bumblebee e que agora aparentemente ele vai ter essas portas aqui como asas fazendo semelhança, né gente? não vai ser uma asa mesmo mas essas asas aqui, essas portas ficaram muito bonitas e eu achei um detalhe muito interessante outras semelhanças que nós podemos ver aqui também talvez seja um pouco do seu tórax aqui que nós conseguimos ver essas porcas aqui que normalmente também tinha no antigo visual do Bumblebee e sem contar todos os detalhes de transformação que lembra bastante também o do Michael Bay eu sou um fã do visual do Bumblebee do Michael Bay por causa disso que eu gostei muito dessa junção de designs as rodas aqui, a roda nessa parte da lateral da perna ficou lindíssimo os pés do Bumblebee ser esse pé meio cartunesco eu também achei muito bonito e sem contar todo o visual cartoon que esse Bumblebee possui ele realmente não é um transformer cheio de peças acumuladas e você tem um robô não, ele é um visual bem cartunesco nós conseguimos perceber aqui como o design da perna o design dos braços principalmente essa coisa meio redonda aqui que vocês estão vendo aqui mas o que eu mais gostei mesmo foi essas semelhanças do visual do Michael Bay com o visual do Knight que ele conseguiu trazer muito bem essas semelhanças e juntar com esse Bumblebee a head sculpt do Bumblebee também está bem diferente porque nós conseguimos perceber muito mais o amarelo do que o próprio prata e isso eu via com os outros Bumblebees que não tinha isso e outra coisa também é essa questão do amarelo aqui nas bochechas olha só que nós conseguimos perceber aqui que ele vai ter esse amarelo aqui em volta da máscara eu vi algumas pessoas reclamando desse detalhe mas cara, são detalhes mínimos que eu acho que provavelmente talvez se tratando até mesmo de um render 3D isso pode até mudar no filme mas eu não vejo problema algum, pessoas então eu acho que é mais ou menos esse os meus comentários desse Bumblebee vou comentar brevemente aqui sobre esse Optimus Primal que apareceu nessa imagem vocês estão vendo a imagem aí desse Optimus Primal, tá pessoas? e cara, não é o Optimus Primal que vai aparecer no filme se essa é sua dúvida, tá? porque assim, pessoas, nós conseguimos ver bem, tá? que esse Optimus Primal é bem diferente do que o Optimus que aparece aqui nessa imagem e o próprio Bumblebee ele é um Optimus mais cartoon mais puxado por um cartoon talvez tenha semelhança sim com esse possível visual aqui mas gente, essa arte aqui não é do filme oficialmente, tá? essa arte aqui provavelmente foi colocada ao lado do Bumblebee pra você lembrar, né? pra quem não tá ligado nessa informação que o novo filme de Transformers vai ter sim as bestas, né? vai ter sim os animais nos filmes, tá? então, é mais ou menos isso, pessoas não tem muito o que comentar porque, enfim, não é nada relacionado ao filme de Rise of the Beaches a não ser um Optimus Primal, tá? mas é isso, pessoas talvez se pode ter alguma semelhança talvez seja essa Red Sculpt que eu acho que eu achei bem bacana, tá? eu achei bem legal essa arte aqui do Optimus Primal se for assim, a Red Sculpt do Optimus Primal pra mim tá de bom tamanho, ok? então é isso, gente muito obrigado a você que assistiu um forte abraço falou, galera tchau 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 Tchau